Questão 3 Primeiro, a questão vem dizendo que 32% dos alunos são homens. E o total de alunos, a questão também diz que são 250 alunos e que 32% são homens. Então nós vamos calcular 32% de 250. Nós vamos usar 0,32% para 32%. Se fosse 51%, nós iríamos usar 0,51%. Se fosse 72%, 0,72% e assim sucessivamente. Como nós vamos calcular 32%, vamos usar 0,32% de 250. Fazendo na maquininha 0,32%, nós vamos encontrar 80 alunos. Ou seja, 80 alunos são homens. Ou seja, a parte de homem é a parte D mais E mais F. Então D mais E mais F é 80. Se D mais E mais F é igual a 80, então D mais E mais F é igual a 80. É porque os restantes são mulheres. Ou seja, A mais B mais C são mulheres. A questão diz também que 40% dos homens estão na primeira série. Então vamos lá. 40% dos homens estão na primeira série. Isso equivale que 0,40 ou 0,4 de 80 estão na primeira série. 40% é igual a 0,40. 0,40 vezes 80. 0,40 vezes 80 é igual a 32. Logo, 40% dos homens, ou seja, 32 homens estão na primeira série. A questão também diz que 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, sendo 10 homens. antes, vamos lá, 32, olhando na tabela, é o D. 40% dos homens estão na primeira série. Então D é igual a 32. Homens na primeira série é igual a letra D. Se D é igual a 32, o restante, se são 80 homens, 80 menos 32 é igual a 48. O restante é igual a 48. Olhando na tabela, E mais F é igual a 32. Ou, E mais F é igual a 48, porque é o restante. O que falta para enterar é 80. Então, E mais F é igual a 48. E mais F é igual a 48. Voltando para a questão, a questão diz que 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, sendo que 10 alunos são homens. Ou seja, 20% de 250. Ou seja, 0,2 vezes 250. 20% dos alunos estão na terceira série, 0,2 vezes 250. 0,2 vezes 250, isso é igual a 50. Então, 50 alunos estão na terceira série, sendo 10 alunos homens. Ou seja, vamos diminuir. 50 menos 10 é igual a 40. Olhando na tabela, fica assim. 20% estão na terceira série. Terceira série, sendo 10 homens, é a letra F. E o restante, 40, são mulheres. Porque 50 alunos estão na terceira série. C mais F é igual a 50. Sendo que C é igual a 40, que são as mulheres, e 10 são os homens. Então, primeiro, C é igual a 40, que são as mulheres. Os homens são 10, que é a letra F. O total de C mais F é igual a 50. Dentro dos alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao de homens. Então, a questão diz que dentro dos alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, vamos lá. Segunda série é B mais E. É B e E. E eles são iguais. Então, B é igual ao E. Então, vamos lá. B é igual ao E. A pergunta da questão é, o valor de A é? Ou seja, o valor de A é o número de mulheres que estão aonde? Na primeira série. É isso que nós vamos calcular. Com os dados da tabela, com os dados, com os cálculos que nós fizemos, nós podemos preencher a tabela. A tabela. Aqui no local do total, nós sabemos que era 250 homens. Nós calculamos que o número de homens era 80. O número de homens era 80. Logo, o número de mulheres era 170. Nós calculamos aqui. 32% dos alunos são homens. Ou seja, D mais E mais F é igual a 80. E A mais B mais C é igual a 170. Depois, nós calculamos que 40% dos homens estão na primeira série. Ou seja, no lugar da primeira série, nós encontramos 32. Então, aqui, homens, o D, nós vamos botar 32 lá na tabela. Então, vamos lá. D, homens, é igual a 32. Depois disso, nós calculamos que o restante, E mais F dos homens, era igual a 48. Já que os homens eram iguais a 80. Então, o restante, E mais F é igual a 48. Na terceira série, nós encontramos 40% dos alunos, 20% dos alunos estão na terceira série. Nós calculamos 50. Então, esse valor aqui, 20% dos alunos matriculados estão na terceira série. Então, terceira série, C mais F, igual a 50. Sendo que o C é igual a 40 e o F é igual a 10. Então, 40 e 10, que dá um total de 50. Depois, nós vimos os alunos, que os alunos eram iguais. O mesmo número, dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Ou seja, o B é igual ao E. Bom, o B e o E, eles ficam aqui na segunda série. Aqui, B e E, e eles são iguais. Estão aqui. Mas eu posso encontrar, então, o E. Porque o total de homens tem que ser igual a 80. Eu já tenho 32 homens, já tenho com mais 10, eu tenho 42. Então, quantos homens vão estar aqui na segunda série? Eu vou pegar 80 menos o 32 menos o 10. 80 menos 42. 42 é igual a 38, ou seja, então, eu tenho 38 homens na segunda série e 38 homens e mulheres também na segunda série, já que o B é igual ao E. Então, eu tenho 38 homens, 38 homens e 38 mulheres. 38 mais 38, 38 mais 38, 38 mais 38, igual a 76. Então, o total na segunda série, vai ser igual a 76. Bom, mas agora eu já posso achar o A, que é o número de mulheres na primeira série. Se eu tenho 40 com mais 38, eu tenho 40 mais 38, eu tenho 78. O total de mulheres são 170, então, eu vou pegar 170 menos 78 e vou achar o valor do A. Então, o valor do A vai ser 170 menos 78. 170 menos 78. Então, o valor do A é igual a 92, a resposta é 92. Então, a resposta é 92. O total, aqui o total aqui, é só somar, vai dar 92, mas aqui vai dar 124, mas não interessa, que a resposta é 92. Então, a resposta é 92, letra C. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Resposta, C, 92.